E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem a almofada do YouTube. Então, vamos parar de enrolação, deixa eu fazer lá na minha mágica para mostrar para vocês o que a gente vai precisar, hein? Olha, apareceu! Vamos precisar de feltro vermelho, branco, tesoura, cola quente e retalho, aqueles retalhos de tecido, sabe? Vamos precisar também aqueles tecidos que já está para jogar fora, que não presta mais para nada, mas para a gente presta porque a gente vai estar reciclando, né? Então, se embora comigo e solta a vinheta, diretor! Então, vamos lá! Então, vamos lá! Então, vamos lá! 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 Então galera, olha como é que ficou linda A nossa almofada do Youtube Muito gostosinha de ficar apertando ela E se você gostou do vídeo Dá aquele like, curtiu Se inscreve no canal se você não for inscrito E compartilha o vídeo nas suas redes sociais E antes de sair daqui Se inscreveu, dê um like Entra nesse blog que está passando aqui embaixo Que você vai saber mais coisas sobre reciclagem E me segue nas redes sociais Beijo, uma ótima semana Fica com Deus, tchau